Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que está ligado aqui na tela da TV que mostra você, o JREI 23, sexta-feira chegou. Pois é, dizem que o mês de agosto é um pouco aí mais demorado para passar, você acha também? Pois é, nós já estamos aí chegando com mais uma sexta-feira e mais informações para você que nos acompanha no JREI 23 com todos os detalhes da nossa região do Brasil e do mundo. Essa época, no mês de agosto, não é só demorado para passar, não. Nós temos também muito tempo seco, pode colocar as imagens e baixa umidade relativa do ar. Aliás, a Defesa Civil faz aí, emite um novo alerta para que as pessoas tenham cuidado nessa época do ano, porque a baixa umidade relativa do ar pode trazer uma sede de consequências, inclusive também trazer prejuízos aí para o nosso nosso organismo. Vamos falar também sobre educação. Atenção, papai, mamãe, alunos, jovens. O período de matrículas e rematrículas também já está aberto na rede estadual. Então, você tem que ficar atento em relação aí ao prazo de confirmação para quem já está na rede e aquela pessoa que vai entrar na rede e também ficar atento, pois é, o planejamento que é feito pelo governo do estado de São Paulo. E no Mundo da Bola, a gente fala sobre campeonato brasileiro. O Palmeiras tem um desafio importante nesse final de semana. Ainda acredita na classificação, ou melhor, na briga pelo título do Brasileirão. E tem amanhã também o jogo decisivo da Francana. A Francana joga e decide uma das duas vagas para a fase mata-mata. A veterana tem uma boa chance, mas é claro que todos os detalhes você vai acompanhar no programa de hoje e a transmissão amanhã aqui na tela da TV que mostra você. Primeira parada e já já a gente está de volta junto aqui na TV Franca. Fique ligado! Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve pra sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já estamos de volta com o JR23 e as informações do dia a dia para você que nos acompanha. O mês de agosto é conhecido por muitos ventos e também período seco. Aliás, a Defesa Civil tem feito um alerta. Já joga as imagens na tela, final de semana você vai aproveitar. É bom ter cuidado, pois a cautela da população é devido à baixa umidade relativa do ar. A previsão é de tempo firme e seco. A estiagem causada pela ausência de chuvas torna o ar mais seco, propiciando problemas respiratórios, como gripes e também alergias. A umidade relativa do ar chega a ter mínimas de 20%. E a Defesa Civil alerta que quando chega a esse nível de 20% é considerado um nível crítico. Com a baixa umidade do ar, é importante que alguns cuidados sejam adotados para evitar complicações de saúde. Não se esqueça também que em situações de emergência, você pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou no Corpo de Bombeiros pelo 193. Lembrando que neste final de semana eu estava dando uma olhada na temperatura máxima, devendo chegar a casa de 29, 28 graus, mínima de 14. E no domingão, depois de amanhã, uma probabilidade um pouco maior de chuva aqui para Franca, 50%. Mas a gente fica também, é claro, nessa época do ano, tomar bastante água, se hidratar, evitar atividades físicas nos horários mais quentes. Falando ainda também na área da saúde, os medicamentos, a partir de agora, têm novos rótulos. Algumas informações que estão sendo passadas ao consumidor. Veja só. Na farmácia, a Jéssica faz questão de conversar com o farmacêutico para tirar as dúvidas quanto à medicação. A preocupação da auxiliar de projetos é por conta dos rótulos de medicamentos que muitas vezes são parecidos. As caixinhas de vários remédios que não têm nenhum a ver com o outro, são com as mesmas cores, com... só vem o nome diferente. E o cuidado da Jéssica faz todo sentido. E é o mesmo de muita gente. Segundo este farmacêutico, as confusões podem acontecer. Por isso, presta bastante atenção ao passar os medicamentos. Nosso papel, né, como farmacêutico, nosso papel como... Sete horas e sete minutos para você que nos acompanha aqui no JR23. Informação importante para você que nos acompanha aqui ao vivo no JR23, trazendo todos os detalhes, as informações na área da saúde. Vamos falar também agora a respeito de economia. O estado de São Paulo, como boa parte do Brasil, tem aí muitas pessoas que estão com a corda no pescoço. Na verdade, mais de 16 milhões de paulistas estão inadimplentes e somam dívidas que chegam a 93 bilhões de reais, com uma média de dívida de 5.600 reais para cada um. Isso representa 45,82% da população adulta no estado, percentual acima do índice nacional, que é de 43,72%. Esses números fazem parte do mês passado do mapa de inadimplência da Serasa, que faz um levantamento mensal e apresenta o cenário do endividamento no Brasil. A maior parte de dívidas do estado está concentrada em três setores. Bancos e cartões, depois vem contas de água, gás e luz, e também as financeiras, com 18,12%. Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes são aqueles entre 41 e 60 anos, 36%, seguidos pela população mais jovem, de 26 a 40 anos, 34,9%. E aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, representam 17,4% dos devedores. Esse é o cenário no estado de São Paulo. Sete horas e oito minutos, esse é o JAI 23, trazendo todos os detalhes para você. E agora nós vamos falar também, se tem dívida, e aí você tem que procurar trabalho. O setor do agronegócio é o que mais emprega, um dos que mais emprega no Brasil. Essa mostra com orgulho os 63 tipos de folhagens que produz no Distrito Federal. O sustento dele sempre esteve ligado ao cultivo da terra. Eu vim da Bahia uns 28, 30 anos atrás e cheguei aqui a trabalhar como funcionário e hoje eu trabalho para mim mesmo. Orlando emprega 12 funcionários que fazem parte dos mais de 28 milhões de trabalhadores do agronegócio no Brasil. O número representa 27% do total de empregos no país. O melhor resultado desde 2012, quando o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada começou a fazer o levantamento, que agora tem parceria com a CNA. O mercado de trabalho do setor cresceu em comparação ao primeiro trimestre de 2022. A maior expansão foi na área de agrosserviços. Também houve aumento de funcionários com carteira assinada e da presença feminina no campo. A gente também tem um trabalhador mais qualificado. A gente tem um trabalhador com maior grau de instrução, maior escolaridade. O agronegócio vai além da agropecuária, além de dentro da porteira. Ela também inclui a parte de insumos e a parte de agroindústria e agrosserviços. Além disso, a gente também contabiliza aquela produção que é feita para o autoconsumo, ou seja, aquele produtor que produz para o consumo próprio e de suas famílias. Pois é, não é à toa que dizem que o agro vem salvando a lavoura da economia brasileira há muito tempo. 7 horas e 10 minutos para você que nos acompanha no JR23. No próximo bloco tem mais informações. Fique ligado. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Fique ligada. Fique ligada. Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O governo federal ainda está tentando descobrir o que causou o apagão no Brasil durante esta semana. E ainda falando a respeito desse assunto, o país vem se destacando como um dos maiores produtores de energia solar. Veja só. Na casa da Vanessa, oito pessoas convivem diariamente. A conta de luz era uma preocupação. Até ela decidir instalar no terraço, placas capazes de absorver energia solar. O investimento foi de 44 mil reais. Mas depois de dois anos produzindo a própria energia, a economia começa a aparecer. Contas de luz com tarifa mínima. E no alto verão, ar-condicionado sem culpa. A minha média aqui seria de mil reais por mês. E eu consegui reduzir para 250, já cheguei até em 120, que é a tarifa mínima. Mas eu fico entre 200 e 220 reais por mês. E aí se você multiplicar a quantidade de anos, que eu já estou em dois anos e alguns meses, e eu já consigo ter o retorno do investimento. Hoje a gente tem mais de 2 milhões de telhados, terrenos e telhados, 2 milhões de unidades consumidoras gerando sua própria energia. Claro que no universo de 80 milhões de consumidores de energia, 2 milhões é um número pequeno. Mas obviamente uma nova tecnologia, ela não fica massificada do dia para a noite. A fonte solar é uma alternativa para fazer a energia chegar onde as redes de transmissão não estão. O Ministério da Saúde tem até desenvolvido alguns programas desse tipo, para, por exemplo, reservas indígenas, né? Que tem, nessas reservas, tem sido construídos postos de saúde, né? Então esses postos de saúde, como são isolados, então é interessante que tenha um sistema fotovoltaico com bateria e possa atender aí o dia inteiro o funcionamento desses postos de saúde. As placas convertem luz solar para energia elétrica. O inversor é o aparelho que adapta para a corrente elétrica doméstica o que foi captado. Como não pode ser armazenada sem bateria, a energia solar é consumida imediatamente. Cada residência que tem o sistema recebe um medidor bidirecional, o que significa que a energia produzida e não consumida não é desperdiçada, mas aproveitada pela rede. A conta de luz é calculada a partir da diferença entre a energia consumida e a que foi gerada. O Brasil tem um vasto e ainda subutilizado potencial para gerar energia solar, principalmente na região nordeste. Apesar das vantagens de se ter placas como essas, ainda não existe nenhuma matriz energética inteiramente limpa. O risco para o meio ambiente está justamente na fabricação, que envolve o beneficiamento de silício. Existe um conjunto de empresas desenvolvendo soluções para reciclagem do módulo. O módulo é mais de 90% reciclável. O vidro, as estruturas metálicas, o silício, o plástico, a fiação. Então toda essa tecnologia está sendo desenvolvida para permitir que de fato, como você bem disse, a energia seja limpa não só durante o seu uso, mas na sua produção e depois no seu descarte. O crescimento da energia solar também causa o temor de que a conta de luz de quem depende apenas das distribuidoras fique mais cara. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, porque a gente não pode abrir mão das distribuidoras e também não faz sentido que consumidores de menos poder aquisitivo financie os de mais poder aquisitivo. Os fabricantes de vela tiveram que se reinventar quando a luz elétrica veio. As distribuidoras de energia vão precisar se reinventar com a geração solar e com o armazenamento de energia. É, o bom é se as pessoas que são mais carentes pudessem ter aí essa energia solar também, programas que facilitassem o estímulo do aproveitamento dessa energia, porque nem todo mundo tem aí alto valor para fazer o investimento. Vamos agora falar sobre educação. Atenção, nós temos aí já o prazo de matrículas e rematrículas, e você que nos acompanha também aqui no JAI 23. Estão abertas até o dia 15 de setembro as inscrições para matrícula e processo de rematrícula dos estudantes na rede estadual de ensino. Para os estudantes que vão ingressar na rede estadual, o responsável ou maior de 18 anos pode fazer a inscrição de forma presencial ou em qualquer escola estadual, no balcão de atendimento, inclusive do Poupa Tempo. Mais informações pelo site sed.educação.sp.gov.br Já que nós estamos falando sobre jovens, tem uma pesquisa que mostra que a falta de afetividade gera uma série de consequências. Veja só. A resiliência no tom de voz da Simone mostra que ela sequer sabe o que é ter uma figura paterna como referência. Ela cresceu sem a presença do pai e a história se repetiu na vida dos seis filhos. Como numa corrente hereditária, foi ela quem proveu o sustento e a criação de cada um deles sozinha. Meu ex-marido, pai dos meus filhos, não tem uma participação nenhuma da vida dos filhos. Nunca teve. Sempre eu tentei unir, manter eles, os filhos com os pais, só que sempre ele afastou os filhos. Uma pesquisa publicada este ano pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que 11 milhões de mulheres brasileiras são mães que criam os filhos sozinhas. Já um levantamento recente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais mostra que milhares de crianças são abandonadas pelo genitor, ainda no útero materno, todos os anos. Em 2022, foram mais de 164 mil. E somente nos sete primeiros meses de 2023, este número já passa dos 100 mil. Essa ausência da figura paterna durante o desenvolvimento das crianças e adolescentes pode ter impacto na saúde física e mental delas. Oferecer materialmente não significa que você está cuidando de uma criança, porque a gente entende que esse cuidado vem de diferentes frentes. E ele acontece até mesmo no atrito, no conflito, mas também no amor que vai sendo de alguma forma surgido e construído com essa rotina, com esse cotidiano. Deixar de dar aos filhos o amor necessário para construir laços afetivos e prover um desenvolvimento emocional adequado tem um nome. Abandono afetivo. Para evitar os possíveis danos, o judiciário tem tomado medidas severas para garantir que, de alguma forma, essas pessoas ainda em desenvolvimento tenham seus vínculos respeitados. Hoje nós temos a oficina de parentalidade, quando nós vamos ensinar ao pai e à mãe a ser pai e mãe. O amor é opcional, mas o cuidar é dever. 7h20. No próximo bloco, as informações do Mundo da Bola. Final de semana está recheado de competição. Então fique ligado. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E aí E aí Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Mas saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Finalzão de semana agitado no Mundo da Bola e também aqui para a nossa torcida, que está sempre ligada na tela da TV que mostra você. A Francana joga neste sábado, 3 horas da tarde, contra o SCA Brasil. E é jogo de vida ou morte. Está aí na tela para você a classificação do momento. Francana lidera com 12 pontos, mas o Taquanitinga e o SCA Brasil também têm 9 pontos. A Francana joga contra o SCA e o Taquanitinga pega o Independente. Na classificação geral, a Francana aparece em primeiro lugar com 80% também de aproveitamento. Depois nós temos aí os demais clubes, Catanduva, Taquanitinga, SCA, União São João, União Barbarense, Nacional, Rio Branco, 15 de Jaú e a São Carlense. Esses são os 10 primeiros aí que estão na briga por 8 vagas na próxima fase, é conhecida a fase mata-mata. E agora nós vamos ver na sequência, pode continuar na arte lá, viu Vitor Hugo? Nós temos lá os jogos também que vão movimentar a rodada deste final de semana. Você que nos acompanha aqui na tela da TV que mostra você com todos os detalhes. Não, no final dá. Tudo bem, pode deixar. A Francana então vai jogar amanhã e você vai acompanhar todos os detalhes, a informação na tela da TV que mostra você. Tem basquetebol também. Nessa, nós teremos aí daqui a pouquinho a equipe Francana jogando contra o Mogi. Jogo importantíssimo da equipe Francana, fora de casa. E é claro que a partida, ela acontece fora dos domínios da equipe Francana. E depois tem uma outra partida também, o São José, a equipe Francana joga no domingo. Os dois jogos você vai acompanhar as emoções com a narração do Marcos Rogério. Daqui a pouquinho, inclusive, Mogi e César Franca. Aliás, o Jonathan está aqui no JR23 e fala a respeito da expectativa desse duelo contra a Mogi. Vai ser um jogo bom, né? Tem grandes jogadores lá também, o Xamel voltou pra lá, o Pastor, tem os dois meninos, o Lessa e o Luquinha. São jogadores que têm qualidade, então a gente tem que respeitar o time deles, né? Mas respeitando com o nosso modo, né? Jogando forte, jogando duro, tendo o mando nosso, né? Controlar a bola pra gente sair lá com a vitória. E o técnico Pablo Costa também fala desse duelo difícil de daqui a pouquinho, né, Pablo? É um adversário que a gente sabe, a tradição do time de Mogi jogando em casa, um time muito aguerrido. É um time que trabalha com muita intensidade. Teve o retorno do Xamel, eles estão vivendo um momento bacana, tiveram uma importante vitória sobre o São Paulo fora de casa. Então nós estamos indo com toda a preparação pra que a gente possa jogar um jogo de intensidade, né? Uma defesa forte e poder sair com um resultado positivo que é o que a gente tá bem buscando. Pois é, boa sorte aí, Guilherme do César e Franca, Basquete e Ball. E daqui a pouquinho todas as emoções com Marcos Rogério, César e Franca e Mogi. Mogi e César fora de Franca, você acompanha todos os detalhes aqui na tela da TV que mostra você. Vamos falar também a respeito do brasileirão. São Paulo, que ganhou do Corinthians, eliminou o Corinthians no meio da semana na Copa do Brasil, já tem um jogo pedreira amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Enfrenta nada mais, nada menos, sabe quem? O Botafogo, o líder do Campeonato Botafogo do Rio de Janeiro. E o São Paulo tenta dar aquela freada na equipe do Botafogo. O técnico Dorival Júnior tem falado a respeito da expectativa da conquista de títulos e o foco tá concentrado aí também, né Dorival? Eu não penso nisso pessoalmente. Eu penso no São Paulo, eu penso coletivamente, eu penso numa conquista mais nossa, do clube. A conquista não fica pro Dorival, a conquista não fica pra um jogador que tenha feito um gol, pra um goleiro que tenha feito uma grande defesa. A conquista fica pro clube e pra sua torcida. Eu acho que isso daí é um patrimônio, é aquele patrimônio que você busca com o retorno técnico, com o retorno de trabalho, com o retorno da dedicação que tá existindo. E o Corinthians também joga amanhã, fora de casa, contra o Cruzeiro. A partida do Corinthians, às 9 horas da noite deste sabadão, na competição nacional. O técnico Vanderlei do Xembu já havia adiantado, né, em relação à prioridade, o foco no Brasileirão. E eu vejo que a gente tem que continuar o trabalho, a gente vai falar sobre isso, né, vamos conversar sobre isso aí, porque não podemos esquecer um período, um momento muito ruim e um crescimento nosso dentro da competição, nos 11 jogos, com qualidade, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, com qualidade. Então a gente tem que deixar essa coisa dar continuidade, não podemos esquecer das coisas boas que aconteceram. O torcedor do Palmeiras continua acreditando, inclusive, na possibilidade de conquista do Campeonato Brasileiro, mesmo com a diferença do Botafogo em pontuação, em relação àquele grupo que tá abaixo, como o Grêmio, o próprio Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras joga amanhã contra o Cuiabá, jogo difícil pra equipe do Verdão, que trabalhou firme durante a semana, focado também, comandado pelo técnico Abel Ferreira, inclusive que vem aproveitando, dando oportunidades para jovens valores, como por exemplo o Fabinho, que fala aqui no JR23. A gente confia na comissão, eles sabem a hora certa, então fiquei muito feliz de ter entrado nesse jogo, né, uma decisão, essa Libertadores que é um sonho pra mim, estar disputando ela, e ter a oportunidade de ter entrado num jogo tão importante, tão difícil, foi muito feliz, muito gratificante pra mim. E depois do apito final, assim, com a classificação, foi uma emoção, assim, sem palavras. Pois é, são atletas jovens também ganhando aí o espaço na equipe do Verdão. Falamos da Francana, falamos do basquete, que daqui a pouquinho entra em quadra, falamos também, é claro, do Brasileirão, com o resumo completo. E é claro que o JR23 vai ficando por aqui, desejando a você um excelente final de semana. Fique ligado, daqui a pouquinho tem o Marcos Rogério e a equipe de esportes da TV Franca, trazendo todas as emoções do basquetebol. Até segunda-feira, um abraço, bom fim de semana. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri